Tradição é tradição, a TV Cidade Verde da eleição, eleições 2020 em todos os estados do Piauí, nós acompanhando de norte a sul a evolução de partidos, candidatos, propostas, chapas, formação de grupos, tudo isso está se desenhando. Aliás, estamos vivendo já o período, o prazo da realização das convenções partidárias, que esse ano vão seguir as recomendações mais rígidas de controle, inclusive, recomendação do Comitê de Operações Emergenciais, para que esse período de discussão de candidaturas, ele vai ser cercado de muitos cuidados, se tiver que ser presencial, álcool em gel, distanciamento, e a recomendação é, a preferência tem que ser convenção virtual. Verdade. Coi já divulgou. Mas nem todos os partidos realizarão convenções plenamente virtuais. Alguns já anunciaram essa modalidade, por exemplo, a Unidade Popular, que é a UP, o novo partido, que tem um pré-candidato ao prefeito Pedro Laurentino, e também o Partido Verde. A deputada estadual Tereza Brito informou que a convenção de Teresina será 100% virtual. Mas há partidos que preferiram o caminho presencial tomando esses cuidados. É o caso do MDB. O presidente do partido em Teresina, Temista Cris Filho, informou que os 70 delegados participarão da votação das chapas majoritárias e proporcional, ali, espaçados, um tempo, vai um, depois de 15 minutos vai outro, vota e sai novamente, não terá aquele tradicional ato festivo, então cumprirá aí esse ritual de cuidados com relação à Covid-19. Mudanças, é o novo jeito de fazer convenção partidária, o novo jeito de fazer campanha ou pré-campanha nesse período. Nós estamos experimentando tudo novo. Aliás, achávamos que a única novidade desse período, ali, volta, seria o fim das coligações proporcionais, mas não. É, essa aí ninguém fala mais. Nem fala mais. Olha, tanta dificuldade, tanta novidade para essa eleição, que até a data é nova, dia 15 de novembro. Deixa eu chamar a Lídia Brito. Lídia Brito, boa tarde para você. Seja bem-vindo, Lídia. Boa tarde, Joel, seu Elivaldo, uma boa tarde a todos. Bom, vamos falar de política agora nessa, levando em conta a corrida eleitoral 2020. Elivaldo, agora há pouco nós trouxemos a entrevista com o senador Elmano Ferrer, onde ele falava a respeito da maneira como tem administrativamente se relacionado com o governo federal. Elivaldo, agora, evidentemente que essa relação administrativa também tem um aspecto político e ideológico e define um pouco do caminho que o senador Elmano Ferrer tomará daqui por diante, né, Livaldo? 100%. Tem integrado 100% o caminho político que o senador Elmano Ferrer adotará, ou já vem adotando, e culminará, inclusive, com a postura do senador e o que ele defende para o Podemos, através da direção municipal, para a sucessão do prefeito Firmino Filho. Mesmo que isso traga aí dificuldade na relação política e apenas política, é claro, com um aliado aí de longas datas, que no caso é o ex-senador João Vicente Claudino. Ele falou com você sobre esse assunto, Elivaldo? Falou sim, Joel. Então vamos acompanhar com Elivaldo Barbosa. E na primeira entrevista presencial desde o início da pandemia, o senador Elmano Ferrer abre o jogo e já declarou preferência para a sucessão do prefeito Firmino Filho. Há uma tendência no sentido de acompanhar o candidato do prefeito. Hoje o partido, nesse exato momento, 11h15, está tendo uma conversa com o Ciro Nogueira, quer dizer, a executiva municipal de Terezinha. Eles estão tendo uma conversa com o Ciro, tratando exatamente essa questão relacionada à eleição próxima de prefeitos e aqui em Terezinha também. E como ficam as relações política e pessoal com o ex-senador João Vicente Claudino, que ontem declarou apoio a Fábio Abreu na eleição de prefeito da capital. João Vicente, fosse o candidato, aí não tinha, era o meu candidato. Ele sendo o candidato, seria o candidato do progressista, né? Mas ele tomou outra direção. Aí não, a direção que ele tomou não é a minha. Nessas eleições tem alguns componentes, quer dizer, alguns requisitos. E de respeito, sobretudo, ao município, mas tem questões estaduais e nacionais. Eu estou dentro de um projeto nacional de transformação e mudança do Brasil. Helmano Ferrer também falou sobre mudança de partido. Ele admitiu. E já tem o destino. Será mesmo o progressistas? Há uma tendência que pode se materializar, se pode também não acontecer. Mas há conversações, o senador Ciro, o Ciro tem me reiterado esse convite para ir para o partido dele, como outros partidos. Quer dizer, há uma identidade muito forte entre o senador Helmano, o senador Ciro e o prefeito Firmino Filho. Está aí, Elivaldo Barbosa, são muitas as possibilidades. Ele deixa aberto aí, né? Esse leque de possibilidades, inclusive, da ida ao progressistas. Mas o fato é que fica claro qual é o caminho que ele deve seguir. É esse caminho mais próximo do governo Bolsonaro, Elivaldo. Exatamente. Embora, exatamente, o senador Helmano está totalmente integrado, no mesmo passo do presidente Bolsonaro. Está no projeto do presidente Bolsonaro, por isso ele não vai confundir esse projeto com estratégias municipais. Ele seguirá verticalmente esse projeto. E, por isso, ele vai apoiar candidatura que não tenha nenhum tipo de ligação com o PT ou com o governo do Estado. Então, aí ele se distancia politicamente do caminho tomado pelo PTB e pelo senador João Vicente Claudino. Então, com essas declarações, é claro que ele não declarou, oficializou, porque isso será papel da direção municipal do Podemos, que hoje se encontrou com o senador Ciro Nogueira, um evento que foi acompanhado de perto por Lídia Brito. Lídia Brito, como é que foi esse encontro do Podemos com o senador Ciro Nogueira? Joel, o presidente municipal do Podemos, o empresário Arthur Feitosa e lideranças do partido estiveram hoje na casa do senador Ciro Nogueira. Eles conversaram sobre essa possibilidade de apoio ao pré-candidato do PSDB, o professor Kleber Montezuma, mas eles ainda não anunciaram o nome. Segundo Arthur Feitosa, esse nome, esse apoio vai ser declarado na quarta-feira. O partido vai fazer uma reunião virtual e nessa reunião vai anunciar a posição, se apoia Kleber ou outro pré-candidato. Mas, pelo que o Alivaldo apresentou nessa conversa com o senador Elmano Ferre, e pelas próprias declarações de Arthur Feitosa, a gente pode dizer, Joel, que é grande essa possibilidade do Podemos apoiar Kleber Montezuma na disputa pela prefeitura de Terezina. Arthur Feitosa também revelou que eles apresentaram alguns nomes ao senador Ciro Nogueira, com as possibilidades desses nomes do Podemos serem indicados como vice de Kleber Montezuma. Entra o nome do próprio Arthur Feitosa e outros como do advogado Norberto Campello e outros nomes apresentados pela legenda. Eles vão se reunir ainda, o partido vai se reunir ainda, conversar, dialogar sobre o que foi colocado pelo senador Ciro Nogueira. E aí, a gente tem a foto também desse momento, desse encontro. Depois dessa conversa interna, é que o partido vai fazer esse anúncio oficial na próxima quarta-feira, Joel.